É complicado até falar nesse momento, como você disse, quase oito anos de clube, muitas amizades, companheiros, pessoal da comissão, os próprios torcedores que sempre me deram um carinho muito grande. A gente fica triste por estar deixando o clube, mas também feliz por uma nova porta estar se abrindo no Santos, um novo projeto. Mas eu só tenho que agradecer tudo o que fizeram para mim até hoje. Fiquei conhecido nacionalmente pelo Curitiba e é complicado, como eu disse. Fica triste, eu creio também que o pessoal aqui, a própria torcida, fica triste também nesse momento, mas uma coisa que foi inevitável. A gente tem que deixar um adeus aí, agradecer por tudo o que fizeram para mim e não tem nem muito o que falar. É triste mesmo, mas a gente sabe que a vida do futebol é assim, do futebolista é assim mesmo. A gente nem sempre está naquilo que quer, a gente sabe que tem mudança também na vida da gente. Eu creio também que isso é uma mudança importante para a minha carreira e eu tenho que encarar naturalmente e fazer o meu melhor pelo Santos agora. Acho que qualquer time que você vai, você quer construir uma história, só que nos dias de hoje você não imagina você ficar um tempo tão grande como foi aqui no Curitiba. Quase oito anos, uma identidade muito grande, tanto que a cidade que eu vou morar mesmo, Curitiba, é uma cidade que eu gosto muito. O clube me recebeu muito bem, todas as pessoas, tenho o carinho de todos. E eu creio que foi uma história muito bonita, de títulos, conquistas, como você disse, dificuldades, mas que a gente conseguiu superar. E agradecer mais uma vez, não tem outra coisa a fazer, é só agradecer tudo o que fizeram por mim até hoje. Ah, enumerar um especificamente é difícil, foram vários momentos aí, como eu te disse, foram vários títulos, muitas conquistas assim, que se a gente for enumerar uma a gente vai até esquecer de outra, é complicado você falar. Não tem como, acho que, enumerar isso, a gente tem que agradecer pela marca também de 300 jogos, 300 jogos, que acabou sendo uma marca que vai ficar marcada na história do clube. Poucos atletas conseguiram chegar a essa marca, lógico que a gente esperava fazer muito mais, mas chegou esse momento. Agradecer e também valorizar, né, os goleiros que estão ficando aqui, o Willian, o Vaná, são goleiros de extrema qualidade. Eu tenho certeza também que vão fazer uma grande história pelo Curitiba. Ajuda muito, né, são jogadores de extrema qualidade, já estão acostumados com o clube também, né, só estavam esperando uma oportunidade. Já tem uma certa experiência já, né, e eu creio que se o Curitiba arriscar mesmo e colocar eles, eles vão fazer o seu melhor e com certeza vão ser vencedores. Como eu disse, são pessoas focadas, extremamente trabalhadoras, né, um grande trabalho que o Maio vai estar fazendo aqui também, que o Brasileiro já fez. Eu tenho certeza que na sequência aí, o Vaná, que está começando aí com o Willian, vão fazer grandes partidas e o Curitiba não vai precisar de outro goleiro, não. A gente tem que também investir na base, né, a gente sabe que o Curitiba está com esse projeto também de investir na base e não precisa buscar fora, não. Tem dois grandes goleiros aqui no Curitiba também. O Bastos foi um grande companheiro, né, espetacular. A gente sabe que no futebol é complicado, né, ainda mais nessa posição nossa aí que só um joga, né. Mas eu acho que acima de tudo foi o respeito que sempre houve entre a gente, né, tanto quanto eu estava jogando, ele me respeitou muito, respeitou a opinião do treinador e continuou trabalhando. Quando ele também estava jogando, eu respeitei e procurei meu espaço. E eu creio que nessa época quem ganhou com isso foi o Curitiba, né, que tanto quando um estava jogando ou o outro estava... O profissional que estava jogando estava fazendo boas partidas e estava puxando o outro também, né, que o outro goleiro não queria dar brecha, queria fazer o seu melhor. Eu creio que os dois, né, o Bastos também hoje é um grande goleiro, até vai estar jogando contra o Curitiba no Paranaense aí, deixou a sua marca aqui no Curitiba. Eu também creio que deixei a minha e espero que possa estar marcado por vários anos aí. E quem lembrar de mim também lembra só de coisas boas. Não, amor, a gente sabe que é importante isso, né, não só para o atleta, para a instituição, o clube, mas para a torcida também, né. A gente sabe que a torcida carece de ídolos assim, que honrem a camisa mesmo, que fiquem muito tempo no clube, que se identifiquem. É como você disse, é complicado hoje em dia, né, a gente sabe que tem muitas coisas que dificultam isso, né. Principalmente no futebol brasileiro, você vê isso muito no futebol europeu, em qualquer outro lugar do mundo, que tem os ídolos mesmos e o atleta fica muito tempo lá, né. Aqui é complicado, como eu te disse, por alguns aspectos. A gente vê raridades, né, isso. Hoje em dia a gente vê que mais mesmo são goleiros, né. O próprio Rogério, o Marcos, que ficaram muito tempo nos seus clubes. Mas a gente torce também que possa aqui no coxa ou qualquer outro time pintar jogadores assim, né. Que tenham identificação, que sejam torcedores do time mesmo, que possam dar o seu melhor sempre em campo. E que também a torcida valorize, né. A gente sabe que hoje no futebol brasileiro, às vezes, não é tão valorizado como é lá fora, né. A gente sabe que fica até difícil segurar os atletas, porque eles não têm aquele respeito que a gente sabe que deveriam ter, né. A gente torce que possam pintar ídolos aqui, não só no Curitiba, que se identifique com a torcida e com o clube, mas também em outros times do Brasil. E lógico, a gente sabe que é difícil, mas eu queria um título nacional pelo Curitiba, né. A gente buscou muito aí, batendo a trapa duas vezes aí com a Copa do Brasil. Uma vaga na Libertadores também, que seria importante pra gente, que a gente ficou bem próximo e não conseguiu. Era uma coisa assim que eu tinha em mente, que eu teria que conquistar pelo coxa, né. A gente sabe que agora, com a saída pro Santos, isso não vai ser possível, né. Mas a gente sabe também que o clube tá fazendo um bom projeto aí, boas festas. E a gente espera torcer também pelo clube aqui e que o clube possa chegar lá na frente também, né. Não ficar só brigando por rebaixamento. A gente sabe que os três últimos anos foram muito difíceis, né. Anos complicados pra todos, jogadores, diretoria, torcedores que sofreram muito com isso, né. Ficar brigando até as últimas rodadas por rebaixamento. A gente espera que o projeto dê certo, né, e que o Curitiba possa estar brigando em todas as frentes. Nos campeonatos nacionais também. E agora no Parnaense, que é a primeira competição, a gente vai estar torcendo muito pra que o Curitiba seja campeão. Não, lógico, a gente sempre pensa porque é um clube que a gente fez uma história e que tem um carinho muito grande, né. Só como você mesmo disse agora, tem muito chão pela frente ainda. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né. Mas eu deixo meu carinho aqui pelo Curitiba e espero sim um dia poder voltar e dar alegrias em qual hora que for pro Curitiba. É complicado você falar especificamente da torcida, né. A torcida sempre tá apoiando a Curitiba. A gente sabe que é uma torcida forte, como foi nos anos anteriores aí, né. Que era a hora que mais precisou mesmo ali, que é a hora que precisava contar com a torcida pra sair da zona de rebaixamento, ela compareceu. Assim, a gente espera que ela compareça mais, né. A gente sabe, não só o torcedor mesmo em si, ele quer estar ajudando o clube, quer que o clube esteja brigando por títulos. E a gente sabe que automaticamente, assim, ela vai estar no estádio, né. Mas é complicado você falar especificamente. A torcida, o poxa é uma torcida que tem emoção, que empurra o time todo tempo, né. A gente espera que eles continuem assim. Não, como eu disse, só tenho que agradecer, né. Desde quando eu cheguei aqui em 2007, lá se vão quase oito anos, né. Eles me acolheram muito bem. Sempre torceram muito por mim, especificamente, lógico, pela equipe, né. Um carinho muito grande. A gente sabe que teve momentos ruins, momentos bons que o clube viveu. Eles estavam lá o tempo todo apoiando. E eu deixo ali, eu não sei se, meu Deus, até logo, né. É complicado a gente falar nesse momento, até triste falar, né. É tão recente, se a gente acabou sabendo dessa notícia aqui hoje. Eu espero que eles entendam também, né. Uma coisa que não teve como não acontecer, um novo projeto aí. Que foi bom para o clube, Curitiba também, e para mim. Eu deixei meu agradecimento de tudo que eles fizeram para mim. O quanto sempre me apoiaram. E que daqui para frente eles possam estar felizes aí também. Apoiar o tempo todo o Willian, o Vanak e os seus goleiros aí, deles. E até logo, né. A gente sabe que, não sabe o que aconteceu dia de manhã. Sentir como você falou se a gente vai voltar um dia como jogador. Ou em alguma área. Eu espero estar contribuindo para o Curitiba de alguma forma. Tchau. Tchau. Tchau.